A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. Tá vendo como é que aqui todo mundo, todo mundo ensaiado, tá vendo Diego Urbano? É isso aí. Com a editora de junta de atualidades de economia de O Tempo, Cíntia Oliveira, tudo bem, Cíntia? Tudo jóia, oi Adriana, oi Léo, oi ouvintes. Oi, boa noite pra você, Cíntia. Ô Cíntia, o Levi, inclusive, acompanhou hoje a coletiva, sabe que teve em Brasília sobre o Enem, né? Dos concursos, uma grande expectativa, já tem gente fazendo, inclusive, cursinho, né? Já a espera dos editais e das inscrições que começam semana que vem, né? Exatamente, né? São seis mil seiscentos e quarenta vagas no primeiro momento, para vinte e um órgãos, né? Com inscrições que começam dia dezenove de janeiro e vão até nove de fevereiro, provas que vão ser realizadas em duzentos e dezessete cidades, ah, aqui na região, a gente já pode contar com prova em Belo Horizonte, contagem, Betim e várias, são vinte e cinco cidades em Minas Gerais que vão receber a prova, ah, que vai ser realizada no dia cinco de maio. Isso eu imagino que os concorceiros já estão sabendo, porque todo mundo que é concorceiro já buscou essa informação. O que eu quero trazer pra vocês é que é bom dar uma olhada nas vagas disponíveis, porque muita gente pensa assim, ah, gente, eu sou formada em direito, ah, eu acho que vou fazer esse concurso, vai que dá certo, ou alguma coisa do tipo, né? Ah, eu sou formada em administração, então acho que eu vou aproveitar, não se planejou, mas vai que dá alguma coisa, né? E o salário máximo, se eu não me engano, é vinte e três mil reais, né? Exatamente, fica de olho, né? Morar em Brasília, ganhar bem, muita gente quer. Glamour. Só que é bom ficar de olho nas vagas. Lá no site, agora tem a descrição das vagas por ministério. E aí, gente, quando a gente vai olhar as vagas que são mais abundantes, algumas são muito específicas. Então, não é pra qualquer um. Aí eu fui olhar quais são as vagas, quais são as carreiras que tem mais vagas nesse concurso? Bom, uma já é razoavelmente bom pra quem toda vida quis ser servidor público, se preparou pra isso. Tem cento e cinquenta vagas para especialista em políticas públicas e gestão governamental, como, por exemplo, o curso da Fundação João Pinheiro, por exemplo. Normalmente, quem se forma na Fundação João Pinheiro trabalha para o governo do estado, né? Mas quem sabe daí, quem já cansou do estado, quer mudar pro federal, né? Essa é uma formação que tem cento e cinquenta vagas. Agora, tem ali analista em reforma e desenvolvimento agrário, com quatrocentos e quarenta e seis vagas no INCRA. Aí, eu não sei exatamente, tem que olhar no edital, quais são as exigências pra esse cargo, me parece bastante específico. Deve ser a engenharia e agremissura. Eu acho que que, às vezes, a pessoa pode ter diferentes formações, mas com uma experiência ou uma especialização já voltada pra essa determinada área. Então, tem que, pra cada área, a gente tem que olhar qual que que o edital exige, né? É. Vai ter diferentes formações que podem levar a, em que a pessoa vai se tornar analista de reforma. Pode ser que seja mesmo um formado em agro-imensura, é, em engenharia, de algumas determinadas engenharias, ou administração, ou qualquer curso superior. Aí, tem que olhar. É, tem vagas no, no, na FUNAI, pra cento e cinquenta e duas vagas pra indigenista. Indigenista é bastante específico, né? Normalmente são pessoas formadas em ciências sociais, são pessoas que têm informação específica para esse contato com a cultura indígena. Então, tem que ver exatamente quais são as formações que permitem que a pessoa possa se qualificar como indigenista. Então, eu acredito que antes da gente, da pessoa falar assim, opa, vou separar os noventa, é noventa, não é? Desculpa, eu esqueci de anotar, mas é isso, não é caro a inscrição, vou separar o dinheiro da inscrição. Vou já fazer, me planejar pra fazer? É bom dar uma olhadinha mesmo no edital, nos cargos, porque a gente acha que não é tão específico, mas acaba sendo. É, a inscrição varia de sessenta a noventa reais. Isso, até noventa reais. Ou seja, não é uma inscrição cara, né, gente? Pensando que você não vai precisar sair da sua cidade, ou vai pra uma cidade vizinha, né? E, e, nossa, é, diminui muito o custo que a pessoa tem com o concurso público, né? E o que me chamou a atenção, o Léo e Cíntia, que, por exemplo, os vinte e três mil reais, né, é, pra uma vaga de auditor, se eu não me engano, é auditor do trabalho, auditor fiscal, né? Não, gente, a maioria é salário normal. Então, é, são, são quatrocentas vagas pra esse tipo de de atividade. Mas a gente sabe também dos riscos que a atividade exige e por isso também, né, o déficit desses profissionais no governo federal e um outro atrativo também que pode, é, ser colocado, Cíntia, é que a convocação pra alguns cargos é quase que imediata, né? É, 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 os ministérios estão extremamente deficientes em número de pessoas. A gente tá falando da FUNAI, por exemplo, que foi um dos órgãos que mais demandou contratação. É, nos últimos anos, a gente viu muitas reportagens na época, é, da morte de Bruno e Dom, né, no, na, no Amazonas. Ah, nessa época, você falou muito, né, sobre como os indigenistas estavam saindo da FUNAI por perigo mesmo, gente, porque são ameaçados, né, é, por, por, as mais diferentes, ah, as mais diferentes pessoas de crime organizado, né, na região amazônica. Então, muitos indigenistas largaram a FUNAI nos últimos anos, então, tanto que eles tão querendo contratar já cento e cinquenta e duas pessoas. Mas é como eu disse, quem, quem, afinal, pode se tornar indigenista, né? É pra falar, olha, eu só não trouxe pra vocês um estudo que eu ia ter que entrar vaga por vaga pra, pra saber direitinho. É, é, é difícil, eu acho que cada um, cada pessoa que estiver interessada em determinado ministério tem que ir lá olhar, tem algumas vagas que são específicas, aí é pra médico, aí é pra, pra psicólogo, aí isso aí fica mais tranquilo da gente entender o que que o ministério está buscando, né? Mas nesses casos dos cargos de analista, aí a gente tem que ver quem pode, quem não pode, né? Ah, lembrando, que eu acho daí vai interessar, tem cento e cinquenta e quatro vagas para administrador na AGU, Advocacia Geral da União, eu acho que essa, essa vai atrair muita gente. É, essa vaga aí, é, chutando aqui, deve tá num torno de uns quinze mil reais o salário. Pra trabalhar na AGU, eu imagino que seja um, né, uma boa renda, né? Agora, lembrando, gente, que morar em Brasília é caríssimo, tá? Então, se a pessoa ganha dez em Belo Horizonte, o salário lá em Brasília é quinze, eu pensaria, colocaria na ponta do lápis, porque lá é caro. Pois é, tem que, tem que pensar muito bem isso, né? Porque às vezes tá trocando seis por meia dúzia, né? Gente, lá. Ou até fazendo um negócio pior, né? Saindo uma situação, indo pra uma situação pior do que, do que se encontra. Lá um apartamento de dois quartos, pequenininho, assim, cinquenta metros quadrados, sessenta metros quadrados, eh, num bairro, que não é um bairro chique, não é uma Asa Norte, uma Asa Sul, eh, cê acha por três mil, três mil e quinhentos reais o aluguel. Então, assim, ok, cê vai lá pra lá pra ganhar mais, mas o que cê vai pagar de aluguel, o que cê vai pagar de, com os custos da cidade também, né? É complicado. É isso. Cintia, muito obrigado pelas suas explicações, a gente tava super empolgado com esse concurso, mas assim. Eu botei uma onda e um banho de água. Eu queria dizer isso não, mas eu acho que sim. É pé no chão. Tem pra jornalista lá, tá? Mas não são muitas vagas não. Ah, eu imagino, deve ter três vagas pra jornalista. É, mas pé no chão e saber olhar, né? Exatamente. Tem essa questão. Sem oba-oba, né gente? É, e não adianta ter vaga pra jornalista, dependendo do salário lá, não vale a pena também não, é isso que a gente tá falando. É isso que eu tô querendo dizer, né? Eu tenho, eu tenho amigas que trabalham pra, pra deputados, que trabalham lá em Brasília, que eu vou falar pra vocês, eu falo volta pra BH, gente. Pois é, mas às vezes assim, o profissional tá desempregado, né? Procurando uma oportunidade, pode ser, né? Claro. sair de uma chance e, e, e aí de, de mudar, às vezes até, né? Vai pro, é fixo, né? Sim. O concurso é emprego pra vida inteira. Não, pra juventude, imagina que, que delícia, assim, que oportunidade mudar pra Brasília, começar uma vida nova em Brasília. Quem tá animado, né? Pra gente, que já, já é mais experiente, é bom sempre colocar na ponta do lápis. Ai, ai, eu sinto, obrigada. Obrigada, gente, até amanhã. Até amanhã, muito obrigado.